Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada! Voltamos e trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Cláudio Gão Oficial. Hoje nós estamos no America Truck na 1.46 Open Beta. Daí ele já agradeço a sua presença, daí ele já muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito do tio, se inscreve para não perder as novidades do mundo do Euro Truck. Hoje nós não estamos trazendo mod, né galera? Estamos trazendo essa atualização. Como toda atualização traz muitas e muitas novidades, melhorias, né? E nós vamos estar mostrando aqui, falando sobre a principal, né? Sobre essa principal mudança no jogo aqui que foi nessa atualização para 1.46 que está em uma versão beta e também virá para o Euro Truck Simulator 2, galerinha, tá bom? Bom, como sempre, como nós falamos, vem sempre novidades, vem sempre aí coisas novas, né? Então, novas estradas, novos reboques químicos, né? Sempre tem melhorias em alguma cidade, mas o principal é o giro do torque do motor, gente. A gente vai estar falando sobre esse giro do torque aqui, que é uma opção que nós nunca comentamos no Euro Truck, né pessoal? Assim, ah, ou no American Truck, né? Poderia vir o giro do torque do motor. Nós, nem passou pela nossa cabeça, né? Sobre esse giro real, né? Que é um giro real do torque do motor. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês esse é o objetivo do nosso vídeo, ó. E principalmente para você que ainda não viu, principalmente para você que talvez não tem o American Truck e, de repente, tem aquela vontade de comprar. Olha, claro que vai vir para o Euro Truck também, ó. Ó, vou sair com o caminhão aqui, câmera externa, ó. Deixa eu engatar a primeirinha. Vamos lá. Engatar a primeirinha. Ó, vocês viram? Ó, olha como ele dá aquela jogada para a direita, ó. A força, né? Que faz, né? Para puxar, né? E, claro, o foco vai variar muito dependendo da potência do seu motor, dependendo do que você está puxando. O giro vai ser diferente, a força vai ser outra, o realismo vai ser outro. Então, vai mudando muito. Mas, ó, ó. Olha como ele dá aquela... Aquela, como dizer assim, torcida, né? Arqueadona para o lado, assim, né? Então, é bem bacana, muito legal essa atualização, trazer esse realismo para o jogo. Para você ter já em suas mãos, se você não quer esperar a oficial, porque é Open Beta, tá, gente? Você precisa ir lá, para quem não sabe, né? Ir lá no seu jogo, numa propriedades, botão direito e passar para a opção... Opção Open Beta, botão direito, propriedades, escolha a opção Betas. Lá você entra, clica, entra e escolhe a versão Open Beta 1.46, tá bom, gente? Ó, vou dar uma rézinha aqui só para vocês. Mas, deixa eu dar uma rézinha para vocês verem também, que na ré também é muito legal, quer ver, ó. Ó. Ó o balanço da boleia, gente. Ó. 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 Muito legal, né? Muito bacana mesmo. Continue à direita e depois vire à direita. Beleza, Fernandinho. Olha, olha só, pessoal. Vai saindo, ó. Então, é uma atualização muito legal, né? Como eu disse, né? Várias outras coisas vieram, tá, pessoal? Eu até entrei no site da SC, entrei no fórum. Dei uma olhadinha na Steam também, mas não traduzi tudo para saber. Para mim, o principal, como na última atualização que foi, na última atualização que eles trouxeram de bacana para o jogo, a gente sempre foca no principal, né? Foca no principal, ó. Mas, claro que as outras atualizações também são muito importantes, né? Sempre trazendo melhorias para o nosso jogo. Ah, Fernandinha. Meu Deus do céu. Pior que você nem soa. Ó. Ó o realismo que isso traz, gente. Olha. Muito bacana mesmo, gente. Então, é... Está disponível para quem já está na versão beta, né? Lembrando, não é oficial. Aí, sempre que o pessoal... Quando sai? Claro, gente. A gente não sabe quando sai o oficial. É só a SS que vai anunciar. Pode ser que ela anuncie até um dia, dois, uma semana antes. Mas, é... Saiu há dois dias a Open Beta, né? Ainda nem saiu para o Eurotruck, né? Nós agora estamos aguardando sair essa Open Beta para o Eurotruck, já que na América está disponível, né, galera? Então, pessoal. Muito bacana. Deixa eu ver de quantas milhas é essa minha viagem. 132 milhas. Então, muito bacana, né, gente? Muito bacana. E essa chuva aqui que está aí nos judiando da gente. Então, olha só como ficou legal demais o nosso American Truck. Bom, pessoal. É um vídeo curto apenas para trazer para vocês essa atualização, né? Como eu disse, né? Está em uma Open Beta. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ou vídeo. Eu estarei continuando a minha viagenzinha aqui. Marota, marota, marota. Né? Marota, marota, marota. Um forte abraço do tio Claudio. E eu fui, meus queridos.